Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estamos aqui para mais um vídeo. E como diz aí no título, você já sabe o que se trata aqui, é o quê? Isso mesmo, gente. Arrumando a mala pra viajar. Então, gente, tomara que dê tudo certo, tá? Eu arrumei uma mala emprestada, não precisei comprar. A dona Denilza, beijo linda, me ofereceu a mala dela emprestada. Então, como eu ia comprar e fazer uma dívida desnecessária, assim, do nada, ela foi lá e me ofereceu. E claro que eu aceitei, né? Que eu sou dessas. Então, vocês estão curiosos pra ver o que eu levei na mala? Então, vem comigo! Roda a vinheta! Então, gente, ó, eu vou começar mostrando primeiro pra vocês as roupas que eu vou levar. Que vai ser essas aqui, ó. Eu tentei planejar assim, ó. Look da segunda-feira, no caso, na segunda não, do domingo de manhã, domingo à noite, segunda de manhã, segunda à noite. E aqui eu vou levar extra, que eu vou decidir qual que eu vou usar pra ir embora na terça-feira, entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Aqui é uma bermuda e uma regata. Calça e regata, vestido, calça e regata. Ali é uma blusinha social com a calça. Aqui é uma calça social com essa blusa de renda. E ali minha saia preta com uma blusa social. Então, gente, eu vou guardar aqui. Vou tentar organizar o máximo possível. Porque só tem essa mala aqui, tá, lindas? Que eu arrumo emprestado. Porque quem tem amigos tem tudo, né? Eu ia comprar e ia acabar fazendo uma conta, assim, entre aspas, desnecessário. Aí eu fui uma paciente lá do consultório maravilhosa, dona Denilza, beijo. Eu sei que a senhora vai assistir esse vídeo. Me emprestou a mala, gente. Então, graças a ela, menos uma dívida aqui, hein? Então, eu vou montar os looks assim, ó. Porque eu acho que ocupa menos espaço e cabe bastante coisa. Gosto de colocar assim, com a ladinha. Ó. Ó. Aqui são as roupas que eu vou usar lá. Agora vamos tentar organizar o da IAG. que, gente... Meu Deus. Já tem uma aqui dobrada. Essa aqui é o quê? Um primeiro look? Gente, olha só. A gente ia levar tudo no saquinho da Shein, mas não deu certo. Ocupou muito espaço. Então, decidimos tirar. Tchau, tchau. 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 Então, de roupa foi essa aqui. Vou pegar o terno, dá pausinha. Gente, o desafio que eu quero pra mim vai ser o auge. Vocês acham que isso aqui cabe dentro da mala? Eu acho que não. Lembrando que eu ainda tenho que botar os produtos de higiene pessoal aqui, como produtos de creme, maquiagem, essas coisas. E as sandálias e o sapato dele. Será que cabe, gente? Na minha opinião, não cabe. E olha que a dona Denise ainda me ofereceu uma mala maior. E eu achei que ia ser pouca coisa. E agora? Gente, olha só, tá muito cheia. Não vai caber não, Michelle. Tu vai ver se não cabe. Vocês vão ver se não cabe. Hum, do amor. Duvido que não caiba. Ó, gente, ainda tem espaço de sobra. Então, gente, ó. Alguns produtinhos de higiene, cabelo, corpo e skincare que vamos levar. Vamos levar esse kit de shampoo e condicionador da ProHall. Que veio na minha caixinha da Wallbox. Esse ano que o shampoo eu comprei. O condicionador veio. Vou levar também esse finalizador aqui da Dabelle Maravilhoso, tá? Super recomendo, gente. Vou levar essa máscara aqui pra testar, ó. Que eu ganhei de brinde no site Beleza da Web. Vou levar essa máscara, essa daqui, máscara da Lola. Vou levar essa daqui também, ó. Não testei ela ainda porque eu tô usando essa linha aqui. Vou levar um protetor solar. Skincare. Vou levar um sabonete esfoliante. Vou levar essa máscara aqui também da Sol Maria. Protetor facial. Pasta de dente, escova. Gel pra Yasmin. Tônico da Katarina Hills. Essa água aqui que até hoje eu não descobri pra que ela é que veio na caixinha. Esse aqui também eu gosto de usar pra pré-shampoo. Vou levar um hidratante corporal da Bigografia que veio também na Wallbox. E o cotonete. Esse aqui são as vitaminas da Yasmin. Tem que pegar minhas vitaminas também, que são meus suprimentos capilares. Sabonete. Então, de higiene que eu vou levar, vai ser isso aqui. Gente, parece até que a gente vai viajar, vai passar um ano fora, né? Enfim, vamos lá arrumar. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. e na menor eu acho que a gente vai conseguir colocar tudo ai né gente não deu certo o cheque tá passando mal já o que que aconteceu? deu pra tirar algumas coisas e tacar aqui em cima isso foi em vão? foi? tem um monte de espaço aqui gente a gente tentava arrumar meus negócios mas não deu muito certo e minha mãe prefiro tirar acho que a gente vai tentar colocar nessa parte aqui e é tudo na brutalidade a gente foi no amor colocar no saquinho desse porque você entornou alguma coisa vai ficar dentro do saquinho não que eu arrumo uma panela que eu tenho frente gente são duas comédias e agora vai mãe vai vai Deus que sabe vem aqui ó vamos tentar vai mulher tem mais aqui ó mulher mas não dá mais nada nenhum não isso aqui é pra ver espaço é pra abrir espaço é pra abrir espaço nossa que espaço o que? tu acha que não dá diferença? dá uma diferença enquanto tá aqui ó olha o tanto de coisa aqui do amor cadê? mulher mulher olha aqui não 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 taca aqui taca aqui mãe logo eu não falo que não era pra colocar aí ai taca logo deus 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 não era botar deus pra nós ó a gente tem que organizar acho que tá chegando lá a gente vai tirar tudo do saco pra deixar tudo mais fácil bota essa bagaça igual com essa mesura bota essa mulher ta compre tudo cobre bota ai dentro também bota cobre tudo aqui gente tudo agora o resto da pag personsi vou botar aqui ó e Gente, ainda tem as maquiagens. Pega aí, mim, para mostrar a caixa. Vamos ver a pele do correio primeiro? Gente, ainda tem isso aqui, ó. Gente, pronto que vai com todo o bastão, gente. Olha isso aqui, gente. Só tem duas bocas. Madrinha. Madrinha. A madrinha tem que levar a casa toda, né? Tem, porque, né? Gente, não teve briga, não. A gente lembrou dessa bendicazinha aqui e aí deu certo. Agora, até que a gente vai entrar isso aqui, a gente não sabe. Vamos tentar, né? Nossa, bem, bem. Será que é o nosso ouro ali? Tô falando. Aí. Botar as bijuterias, gente. É ouro. Botar as bijuterias, gente. Não pode deixar isso aqui. Moleque, porque eu não aceitei a oferta da minha loungua? Eu vou botar minha mochila para lavar. A mochila? Na amarela. Ela tá limpa? É o que eu vou botar pra lavar mesmo A gente viaja amanhã, acorda Vai botar pra lavar como? Vai secar quando? Hoje Ela tá fechando Ai, não, tá ligando Esses produtos de resfriquia Eu tô rindo, mas Acabei de desnecessar Gente, decidimos reduzir A quantidade de resfriquia Dá uma desculpa aí, cara Eu nunca gravei Eu nunca Tanta coisa assim A gente vai reduzir, galera Não julguem Ó, na minha mochila Na minha mochilinha dá pra gente levar Algo mais bonito, cara Tipo, isso aqui Olha que eu tô aqui de menino se não for levar Essas coisas aí Escova de dente Calma aí, gente A gente não vai dar um jeito Tá difícil, hein? Sério, ó Nem o sapato ainda Tá A gente tá acelerando A gente vai acelerando A gente vai ter que acelerar A gente já viu tanto Já parou aqui A gente vai acelerar A gente vai hidratar o rosto lá Não precisa não É só hidratar A gente tá me levando A hidratura de facial, não tá? Ou não? Vamos levando a hidratura de facial, não? Minha gente pegou a hidratura de facial, não? Eu peguei o meu Você já botou o sapato ainda no meio? O que que eu acabei de falar agora? Não, eu vou botar o meu sapato mesmo Então, gente A gente não botou nada de sapato Nem sandália, nem sapato Nada A dona Denise ainda queria emprestar a maior dela E eu não fiz Eu achei que não ia ser necessário Aí, ó Nos diminuiu o pé Mulher, não é dobra não Eu acho que é bem atirado Mas que tem Vai, mas tem cachorro tudo ali Oi? Onde é que você vai machucar? As maquiagens? Vai, porque você não aceitou É melhor essa parte passada Do que faltar, mulher É melhor essa parte passada do que faltar Eu vou sentar dando ao lado de Nilza Mas tem que gravar a cena da mão Leva uma mochilinha Por isso que eu queria levar alguma coisa Porque eu ia pegar a mochila Pra lá no consultório Não, eu vou levar nada Ele quer ir assim, ó Me dá a mão aí Aguaí Ah, não é vantagem não Tu tem sapato Tu tem perna Tu tem calça Tu tem calça Tu tem blusa Não é vantagem Eu vou desir aqui E acabei Aguaí Vamos comer, vamos Vamos É bom que Arruma as coisas Com a barriga cheia Vamos Dá pra ver, né Então, gente De sandália Eu tô em dúvida Entre essa Ou essa Vou levar as duas E na hora lá eu decido Essa aqui é camurça Transparente com essas pedras aqui E essa aqui tem esses detalhes Assim, ó Levar as duas, gente Gente, o que eu mais temia Aconteceu Por quê? A mala não coube tudo Olha, aqui ficou os produtos de cabelo De higiene, né No caso Cabelo, shampoo Protetor solar Sabonete facial Demaquilante Essas coisas Ficou ali Aqui são maquiagens E aqui higiene pessoal Escova de dente Sabonete Pasta Então, gente O que aconteceu? Não coube tudo na mala Entendeu? Então já estava me batendo Desespero, né Por conta disso Aí eu conversando Com a minha cunhada Ela falou que tinha uma Como é que fala? Uma mala lá Grande Sendo que a dona Denilza Me ofereceu No caso A mala grande Eu achei que não ia ser necessário Porque eu não ia levar muita coisa Porém eu me iludi, né Gente Porque o terno do meu marido E o sapato Ocupa espaço aberto Então tem que ser Uma mala maior Aí o que vai acontecer? Meu Minha filha vai lá buscar a mala E eu vou ter que trocar tudo Pra outra mala E espero que dessa vez Dê certo Vamos ver Então, gente Ó Passei tudo daqui Tadinha A dona Denilza Queria me ajudar Tadinha Então, ó Tirei tudo Não tem mais nada aqui E passei tudo pra cá Ela também me ofereceu Uma mala grande Só que a Michelle É burra E achou que não ia precisar Entendeu? Achou que aquela ali Ia dar conta Mas não deu Por quê? O terno do meu marido O sapato Sandário Essas coisas Não coube tudo ali Então, dessa vez Ó Ficou assim Tá? E coube tudo, gente Nessa mala aqui, ó Dá pra fechar de boa Tá vendo? Vou fechar aqui pra vocês verem Assim que eu consegui Calma aí Olha só, gente Viu? Fechou tudo Fechou tudo E ainda sobra espaço, tá? Parece que eu vou passar um ano Parece que eu vou passar um ano Mas Ó Só vou passar três dias E É isso Gostaram? Então, gente Então, gente Esse foi o vídeo Depois de muita confusão Arruma daqui Arruma dali Troca Destroca Troca Troca de mala Graças a Deus Arrumei outra mala emprestada Porque foi em cima da hora A dona Denise até me ofereceu Uma mala maior Mas eu tapada Que não aceitei Achei que eu ia levar pouca coisa Que ia ser desnecessária Só que eu esqueci, né? Que o terno do meu marido Ocupa bastante espaço E o sapato também Então Foi necessário uma mala maior E graças a Deus No meio de uma conversa Eu descobri que a minha cunhada Tinha uma E ela me ofereceu, gente Então eu limpei ela Tava guardada Bastante tempo Deu tempo de limpar Passar tudo pra ela Tá? Isso é no dia da minha viagem Que eu tô finalizando esse vídeo Eu comecei a arrumar a mala Na quinta-feira à noite E finalizei agora Na sexta-feira à tarde Mas no final deu tudo certo Consegui colocar tudo Que era necessário na mala Essa daqui ficou Tadinha Poxa, dona Denilza Eu sou uma tapada, tá? Eu admito Mas no final deu tudo certo, tá, gente? Então se vocês gostaram do vídeo Por favor, clique em gostei Comentem Compartilhe Ajuda essa família a crescer Estamos aí rumo aos 700 inscritos E conto com a ajuda de vocês, tá bom? Beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Fui Tchau Tchau